Olá turminha do quarto ano! E aí, preparadas para mais um dia de aula? Nossa aula hoje será de história e nós vamos estudar o vooamento do interior e a descoberta de novas riquezas. Vamos lá, daí isso é nossa aula. Façam a agenda 25 de 8 de 2020. O seguinte, disciplina, história, conteúdo, o vooamento do interior e a descoberta de novas riquezas, atividade, caderno. O povoamento do interior e a descoberta de novas riquezas. Nos dois primeiros séculos de colonização, os portugueses exploraram apenas as terras litorâneas. Nesse período, não houve a preocupação em desbravar o interior do território. Também não houve um cuidado para evitar o desgaste do solo, por causa do uso excessivo do plantio de uma monocultura. Vocês sabem o que é monocultura? Monocultura é um plantio de único produto agrícola. Por exemplo, um exemplo de monocultura, o cultivo de soja. E existe ainda a monocultura de animais, que consiste na criação voltada, ou seja, exclusivamente para a produção de carne e de leite. As áreas desgastadas eram simplesmente abandonadas. Com a decadência da produção açucareira, o governo português passou a incentivar os colonos a explorarem o interior da colônia, que era habitado por povos indígenas. Os colonos partiram, então, em busca de metais preciosos. E assim, no século XVIII, foi descoberta uma nova riqueza. Que riqueza foi essa? O ouro. Então, essas áreas que eram usadas para o cultivo da monocultura, elas eram abandonadas. Então, com a decadência da exploração da produção açucareira, o governo português passou a incentivar os colonos a explorar o interior da colônia. E foi nessa exploração que eles descobriram uma nova riqueza, que foi o ouro. De 1700 a 1800, o ouro tornou-se o principal produto econômico da colônia portuguesa na América. Então, observem essa imagem aí. Essa imagem, ela mostra as terras onde eram encontradas as jazidas. E eram compradas por ricos comerciantes, pois dependiam de equipamentos caros e de mão de obra escrava. Vocês estão vendo que essas pessoas que estão trabalhando, então, eram os escravos que trabalhavam nessas jazidas, nesses terrenos, nessa área. Então, com a corrida do ouro, pessoas de todo mundo vieram em busca de riquezas. Isso fez com que os povoados surgissem e uma grande rede de comércio foi criada no interior dessas regiões. Principalmente nas regiões de Minas Gerais, da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. E depois em Goiás e Mato Grosso. Os bandeirantes paulistas se consideravam proprietários das minas. Por ter descoberto essas minas, eles se consideravam proprietários. Então, por isso, houve muitos conflitos nessas regiões. Os bandeirantes. A exploração do ouro pelos portugueses foi possível graças ao trabalho dos bandeirantes paulistas. Eles partiam em expedições, denominadas bandeiras, e adentravam o interior da colônia com o objetivo de encontrar riquezas minerais e aprisionar indígenas para trabalhos forçados. As bandeiras ocorriam por iniciativa dos colonos, que tinham interesse de ganho econômico com as empreitadas. Mas havia também expedições financiadas pelo governo colonial, denominadas entradas, que ocorreram no início da colonização e depois ficaram restritas a explorar o interior de Bahia e de Minas Gerais. O mapa a seguir mostra o trajeto das principais entradas e bandeiras. Vocês sabem o que são bandeirantes? Bandeirantes eram pessoas que, no início da colonização do Brasil, participavam das expedições pelo interior do país. Então, a exploração do ouro pelos portugueses só foi possível graças a esses bandeirantes paulistas. Eles partiram em expedições e foram explorar o interior da colônia com o objetivo de encontrar riquezas minerais. E realmente eles encontraram, encontraram o ouro. Então, eles aprisionaram os indígenas para os trabalhos forçados, para que os indígenas trabalhassem naquelas regiões à procura desses minerais. E as bandeiras ocorriam por iniciativa desses colonos, que tinham o interesse de ganhar com as empreitadas. Mas havia também expedições financiadas pelo governo colonial, que denominavam entradas, que ocorriam no início da colonização e depois ficavam restritas a explorar o interior de alguns estados, como a Bahia e Minas Gerais. Então, observem o mapa a seguir. Então, esse mapa é uma expansão portuguesa da América. Então, ele está mostrando as entradas e bandeiras no século XVII e no século XVIII. Muitos dos bandeirantes eram filhos de portugueses e indígenas e falavam uma língua que misturava tupi e português, denominada língua geral paulista. Então, a abertura de caminhos e a ocupação de novas áreas contribuíram para o desenvolvimento dos povoados coloniais. Por isso, os bandeirantes são vistos muitas vezes como heróis, responsáveis pelo povoamento do interior do Brasil, uma vez que ajudaram a expundir o território brasileiro. Sem eles, provavelmente Portugal teria perdido para a Espanha muitas áreas que pretendia ocupar. Porém, para conseguir isso, os bandeirantes agiam de maneira violenta, provocando a morte de muitos indígenas e, algumas vezes, destruindo até aldeias inteiras. Então, os bandeirantes, muitos eram filhos de portugueses e indígenas que falavam uma língua que misturava tanto o tupi da língua indígena como o português. Então, foi denominada língua geral paulista e a abertura desses caminhos e a ocupação dessas novas áreas para o desenvolvimento dos povoados coloniais. Só foi possível por causa dos bandeirantes e eles eram vistos muitas vezes como heróis, porque eles eram responsáveis pelo povoamento do interior do Brasil. Então, uma vez que ajudaram a expandir o território brasileiro. Sem eles, provavelmente Portugal teria perdido para a Espanha e muitas áreas que pretendiam ocupar, se não fosse a participação dos bandeirantes. Então, para conseguir isso, os bandeirantes agiam de maneira violenta, provocando a morte de muitos índios e, muitas vezes, destruindo até aldeias inteiras. Observe a imagem. Então, essa imagem representa um monumento às bandeiras. Curiosidade. A formação territorial do Brasil. Antes mesmo de Cabral chegar à América, em 1494, Portugal e Espanha firmaram um acordo para dividir a posse dos territórios nesse continente. Uma linha imaginária determinava que todo território que ficasse até 370 léguas, o que equivale a 1770 quilômetros de Cabo Verde, pertenceria a Portugal. O restante do território seria de posse do rei espanhol. Esse acordo foi denominado Tratado de Tordesilhas e foi substituído apenas em 1750 pelo Tratado de Madri. Segundo o novo acordo, a posse do território seria determinada pela ocupação colonial. E, mais tarde, em 1904, com a anexação do Estado do Acre, com o Prado da Bolívia, o que foi delineando o contorno do Brasil atual. E agora, vamos praticar? Nossa atividade será no caderno. Atividade no caderno. O que é monocultura? 2. No século XVIII, os colonos partiram em busca de metais preciosos. Que riqueza foi descoberta? 3. Em que ano o ouro passou a ser o principal produto econômico da colônia portuguesa da América? 4. A exploração do ouro pelos portugueses foi possível graças ao trabalho de quem? 5. Por que os bandeirantes eram vistos como heróis responsáveis pelo povoamento do interior do Brasil? Pause o vídeo, resolva as questões. Depois, pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. E agora, vamos para a nossa correção. Primeira questão. É um plantio de um único produto agrícola. 2. O ouro. 3. De 1700 a 1800. 4. Dos bandeirantes paulistas. 5. Por que eles contribuíram para a abertura de caminhos e a ocupação de novas terras? Turminha, nossa correção terminou aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer a correção direitinho. Se acertou, coloca um Czinho. Se não acertou, apaga e coloca a resposta correta, tá? Coloquem também no caderno corrigido, tá? Nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês. E até a próxima aula.